Falando do Joseense, que fácil o Joseense, hein? O time segue sem vencer na Série A4. No último sábado, Tigre do Vale foi até a capital no estádio Nicolau Alayon e perdeu por 1x0 para o Nacional e agora assumiu de vez a lanterna do Sul Fitão 2024. O gol do Nacional saiu aos 39 do segundo tempo e foi marcado por Talisca. Vamos ver o gol, solta aí, meu caro Piteco, olha só. Lateral batido, domínio, falhou a zaga, houve a bola rolada e o Talisca foi lá só para cumprimentar para o fundo das redes do Joseense. Gol marcado aos 39, é mais dolorido ainda. 1x0 para o Nacional, Joseense amarga a lanterna do Sul Fitão 2024, hein, Bruno? Pois é, o Joseense que começou muito mal o campeonato, fez um pontinho contra o Aldax em Osasco, a gente achou que ia começar a reagir, mas perdeu para o América e acabou perdendo agora para o Nacional. Então, vai ter que lutar contra o rebaixamento aí com todas as forças que restam ainda para o Joseense. Professor Aloysio não é mais técnico da equipe do Joseense, o presidente Café, o Manuel Monteiro Café, está em busca aí de um novo treinador para a equipe do Joseense, não deu liga, não deu certo, não deu entrevista para nós também, não deu muito certo lá. Mas não foi praga não, não roguei praga para ninguém não. Não, jamais, mas não deu muito certo lá o Aloysio, com toda a sua experiência como jogador, acabou não dando certo. No pique, Piteco, coloca pra gente a classificação do Sufitão 2024. 15 de Jaú é líder, seguido pelo São Carlense, Francana, Barretos, Osasco, Aldax, Tacuaritinga, Rio Branco e o Nacional entrando no G8. Virando a página, o Joseense está lá embaixo, olha que fase. Vossa em América, Penapolência, União Barbarense, Jabaquares, Cabrasil, Independente, Independente de Limeira também, lá na zona da Degola e o Joseense Lanternão da Série A4. Uma pena, mas é a realidade do time do Tigre do Vale.